Berlim, apesar de ser uma das capitais europeias com a história mais conhecida por todos, não é assim tão incluída no roteiro turístico de muitos. O que é uma pena, uma grande pena, e neste vídeo você vai entender o porquê. Uma cidade que foge aos clichês alemães, ao mesmo tempo tem que representar a perfeição, a riquíssima história desse país. Neste vídeo vamos fazer um passeio completo pela cidade de Berlim, destacando por que ela é certamente a cidade mais descolada, receptiva, cosmopolita e sim, talvez até informal da Alemanha, e talvez da Europa. Você não só vai receber dicas e conhecer o que visitar em Berlim, como também vai entender por que, para muitos alemães e, em especial, para os imigrantes, Berlim não é Alemanha. Ao menos, não a Alemanha clichê que nós conhecemos. Fique deste lado e assista o vídeo até o final, porque tenho certeza que Berlim vai te conquistar, assim como me conquistou. Não acredita? Então, vamos lá. É muito provável que quando você pensa em Alemanha, você pense em pessoas sérias, quadradas, super certinhas e altamente produtivas. E estará certo. Para alguns, talvez venha à mente pessoas preconceituosas, não acolhedoras, frias. E neste ponto, ao menos no que diz respeito a Berlim, estará redondamente enganado. A Alemanha é um dos países europeus mais procurados por refugiados de guerras, como a da Síria e agora na Ucrânia. E imigrantes em geral. E é Berlim a cidade que, certamente, melhor representa isso. E todos os efeitos desta imigração, positivos e negativos, se revelam na cidade. Mas antes, vamos começar por um clichê. Quando você pensa em comida alemã, não é essa aí, o famoso salsichão, ou currywurst, que lhe vem à mente? E é. Mas é tradição na região da Bavária, em Munique, por exemplo. Em Berlim, o prato típico alemão é o... kebab. Isso mesmo. Esse prato, que para muitos é turco, e há discussão de qual é a origem desse prato, tem cada vez mais sido visto como um símbolo berlinense. Mais do que isso, encontrar aquilo que entendemos como restaurantes típicos alemães em Berlim é muito, muito mais difícil do que encontrar um restaurante vietnamita, turco, sírio, libanês, afegano, ou de qualquer outro país que venha a imaginar. Mas deixemos para falar disso depois. Do ponto de vista de um viajante, o que você certamente vai perceber ao visitar Berlim, é que essa cidade tem várias, várias facetas. Quando estiver, por exemplo, na bela Muzzinsel, ou Ilha dos Museus, verá uma Berlim impecavelmente limpa, de construções enormes mantidas também de forma impecável. Parques lindos, limpos e repletos de pessoas a passear calmamente. Já na Alexanderplatz, já encontrará um ambiente mais caótico, e se não se cuidar, certamente poderá ser vítima de um desses famosos golpes que são dados em turistas por todo o mundo, como o joguinho dos copinhos. Mais próximo do Reichstag, o Parlamento Alemão, encontrará uma cidade cheia de turistas, mas também de policiamento. Afinal, naquela região, além do parlamento, encontra-se a Embaixada Americana, o Portão de Prasemburgo e o Memorial dos Judeus Mortos na Europa. Mas é mais ao sul, e principalmente ao leste, e é aqui que a história da cidade já começa a revelar suas marcas, que encontra lá uma Berlim muito mais informal e livre, digamos assim. Seja no estilo das roupas de seus moradores, seja no lixo encontrado pelas ruas, e em especial, pelo que se tornou, a mim, as tradicionais garrafas quebradas no chão de Berlim. Ah, e claro, os pedaços de bicicletas que deveriam ter sido roubadas, mas cujos ladrões desistiram no meio do caminho. Sim, os berlinenses usam muito a bicicleta como meio de transporte, e assim como em Amsterdã, elas são um objeto bem visado por oportunistas. Já em direção ao sul de Berlim, é onde encontrará o Checkpoint Charlie. E esse aí é mais um ponto famoso aqui da cidade de Berlim, e eu vou contar a história pra vocês. Checkpoint Charlie é o checkpoint que existia para controlar a passagem de Berlim Ocidental, sob controle dos aliados, para Berlim Oriental, sob controle dos soviéticos. Apesar de tamanha história, e da casinha original ainda estar lá, a atmosfera no seu entorno, como acontece em todo ponto, muito turística, foi descaracterizada. Mas vale a pena, ainda assim, uma passagem para ver um ponto tão cheio de história. E ao lado do Checkpoint Charlie, que fica no meio da rua, óbvio, há um pequeno museu falando mais sobre ele, que vale uma vista dóis. E quando lá, observe que no chão da região, o que também se repete por toda a cidade de Berlim, verá um trecho em pedra, cortando as ruas e o asfalto, e até nas calçadas. Ele representa exatamente os locais por onde passava o famoso Muro de Berlim. De lá, se você seguir mais para o sul de Berlim, encontrará o Tempelhof. O que hoje é um imenso parque no meio da cidade, foi outrora um aeroporto militar, que inclusive, foi um dos últimos pontos de resistência do exército alemão contra a tomada da cidade pelos soviéticos. Lá, você encontrará ainda muito da estrutura do antigo aeroporto, inclusive poderá caminhar e se divertir pela pista de pouso e decolagem, e ver carcaças de aviões abandonadas e até bunkers. Aliás, carcaças, restos de muro, e claro, de bicicletas, e esse cenário meio underground, que te lembrará, em alguns momentos, jogos de videogame, são bem comuns por toda a cidade de Berlim. E não é por acaso, já que uma das coisas que mais gostei dessa cidade é que eles fazem questão de preservar sua história a céu aberto, para todos verem e ninguém esquecer. Mas falaremos disso já já. Enquanto isso, se você optar por ir mais ao leste de Berlim, e nas proximidades do famoso East Side Gallery, que é o trecho do Muro de Berlim mais visitado por turistas, encontrará esta construção aí. Esta é a Bergheim, uma construção que parece sem abandonada, num local meio deserto, é também um dos lugares mais místicos da cidade. Ela é a balada mais disputada de Berlim, talvez do Muro. Há pessoas que viajam até Berlim só para tentar entrar nela, e chegam a ficar de 22 horas até as 4 horas da manhã na fila, para no final das contas, não conseguir entrar. Diz-se que somente em torno de 40% das pessoas que ficam na fila são autorizadas a entrar. A sua door policy, ou seja, o controle de entradas, que inclusive é proibido no Brasil, é a mais estrita do mundo. E a mística em torno dessa balada só a torna ainda mais desejada, é claro. E não, ao contrário do que você deve estar a pensar nesse momento, não é só a elite ou os riquinhos com contatos que conseguem entrar nessa balada. Na verdade, é muito provável que se você aparecer na porta dela vestido como você vai a uma baladinha top nas principais capitais do Brasil, ou em Las Vegas, por exemplo, você terá sua entrada negada em menos de 3 segundos, depois de sua vez de ser analisado ter chegado. Nas pesquisas que fiz, em especial em vídeos de youtubers alemães que se dedicam a tentar explicar como funciona a door policy da Berkheim, sim, há vídeos e até mesmo canais dedicados a isso, uma coisa surgiu em comum a todos. A prioridade da Berkheim na sua door policy, ou seja, em permitir quem vai entrar, é valorizar quem tem estilo e estilo próprio, e que não tem vergonha do seu próprio estilo. Seja se a pessoa usa cabelo rosa, verde, roupas de couro preta rasgadas, coletes abertos, cabelos espetados, pulseiras de caveira, ou calvos artificiais, enfim, o seu estilo próprio e sem vergonha. Não adianta tentar imitar esse tipo de estilo, já que os, digamos, fiscais se dedicam a perceber se a pessoa está à vontade com aquele estilo que está a vestir naquele momento. E tudo isso, disse também, para manter a atmosfera que se diz ser da mais absoluta liberdade que ocorre dentro da boate. Lá, disse, ninguém quer saber quem você é, nem o que faz, e nem vai comentar o que você fez. Tanto é que, é claro, os telefones celulares são estritamente proibidos. Tente encontrar uma filmagem de dentro da Berkheim e fale miseravelmente. Tem muito mais curiosidades a falar sobre a Berkheim, mas fica para uma próxima. Se você, por acaso, já conseguiu entrar ou conhece alguém que conseguiu, deixe, por favor, seu comentário aí embaixo contando essa experiência. Voltemos agora às proximidades da Berkheim e ao trecho do Muro de Berlim mais famoso de todos. E aqui eu estou num dos trechos mais famosos, que é o Eastside Gallery. Trechos mais famosos do Muro, né? Do Muro de Berlim. Eu estou do lado de cá do Muro, do lado de lá onde tem as pinturas. E esse aqui é um trechinho a mais, né? Que o Muro, às vezes, tinha um espaço de vão no meio para dificultar ainda mais que as pessoas fugissem de um lado para o outro. E é bem interessante as pinturas que tem por aqui. E eu vou mostrar para vocês agora. O Eastside Gallery é um dos maiores e mais bem preservados trechos do Muro. Onde se permitiu a pintura de diversas artes que representam parte da história desse monumento a céu aberto. Uma dica, há um totemzinho, mais de um na verdade, na proximidade do muro, com um QR Code que permite que você ande pelo muro a ouvir a história dele. Alguns trechos são gratuitos, mas para ouvir a totalidade das narrações você terá que pagar. Mas é barato, bem interessante. E pelo que entendi, você ainda vai apoiar o trabalho de locais que se dedicaram a contar essa história de forma bem interessante. Mas se sua vontade é de ver o Muro de Berlim mais cru, menos artístico e com toda a história que o envolve. Eu estou aqui num local chamado Topografia do Terror, em Berlim. Que é um dos melhores lugares para você ver o muro que está aqui atrás de mim. Apesar do mais famoso, o Eastside Gallery. Esse aqui eu acho que é o mais cru, digamos assim. E é Topografia do Terror porque era nesse espaço aqui que ficavam todas as sedes das principais barbaridades que os nazistas fizeram. E esse museu que tem aqui... É um baita museu para entender tudo o que aconteceu. Realmente aqui é um dos melhores lugares que eu já vim até agora em Berlim para entender a história dessa cidade que é pura história. Esse museu é um dos que eu recomendo que você tome seu tempo, principalmente caso goste de história. Acompanhar o nascimento e desenvolvimento do nazismo, com recortes de jornais e fotos originais da época na parte externa do museu, fará você se emocionar e refletir bastante. E dentro você encontrará essa trágica parte da história da Alemanha e do mundo em ainda mais detalhes. É de embrulhar o estômago. Mas é justamente essa coragem alemã de fazer questão de expor o seu passado sombrio que me chamou muita atenção. E uma das coisas mais interessantes da história que a Alemanha espalha aqui pela Berlim é o fato que eles não escondem a história deles, mesmo a parte mais trágica. Que é para relembrar inclusive os locais o tempo inteiro do que acontece se você permitir de novo que se repita o que aconteceu na época de Rick. E como eu disse aí, isso é perceptível por toda a cidade. Há marcas de bala da Segunda Guerra Mundial em paredes de prédio, até hoje. Não foi nem serão consertadas, para que essas marcas nunca sejam esquecidas. Em diversos parques há lembranças do mal ocorrido ou homenagens àqueles que foram mortos por eles. Não foi preciso escavar muito para encontrar em pleno coração de Berlim uma bomba por detonar. Mais de 70 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a polícia alemã evacuou uma área central da capital alemã num raio de 800 metros do local onde a bomba foi descoberta. Com a circulação ferroviária interrompida durante cerca de 4 horas. Cerca de 300 mil pessoas usam diariamente a estação berlinense. As lembranças não são suavizadas, tampouco romantizadas. Como acontece, por exemplo, com as guerras napoleônicas. Pelo contrário. Pelo contrário. E as homenagens não são escondidas em cantos da cidade, mas sim em regiões nobres. E um exemplo disso é o memorial aos judeus mortos. O memorial não é um museu. Você até encontrava lá um totem contando a vida de alguns judeus homenageados. Mas a intenção é mesmo de ser um memorial, já que passar por ali e não notar aquela estrutura é realmente impossível. Peço-lhes um favor. Respetem a simbologia do memorial. Não subam naquilo que representa túmulos para tirar fotos sorrindo, porque não é para isso que o memorial foi criado. E acreditem, alguns turistas fazem isso sim. Esse memorial é, inclusive, bem pertinho de outro ponto bem interessante da cidade. A moderna Potsdamer Platz. E é de lá, inclusive, que sai outra dica para você. Tá vendo esse enorme prédio meio avermelhado aí? Se você quer ter uma vista de Berlim lá do alto, 360 graus, enquanto toma um café e descobre mais algumas curiosidades da cidade, esse é o lugar que você deve ir. E não a famosa torre que fica na Alexanderplatz e é vista por toda Berlim. Por quê? Simples. Além de muito mais vazio, a subida vai te custar 7 euros. Ou 11 euros se você quiser a entrada VIP, sem fila. Ao contrário da torre, que além de muito cheia, com fila, te arrancará em torno de 35 euros para uma visita que lhe dê tempo de tomar pelo menos um café. E em ambos os lugares, como eu disse, a vista será de 360 graus. Mas voltando a Potsdamer Platz, é lá que encontra lá o Berlim Mall, muito mais interessante para compras que o turístico KDV. Já que tem preços para locais e não para turistas. Contudo, se você é daqueles que ama o Elcort Inglês em Lisboa, por exemplo, ou as Galerias Lafayette em Paris, provavelmente vai querer visitar o KDV. Mas lembre-se, apesar de Berlim ser até uma cidade barata em se tratando de Alemanha, ainda é Alemanha. Então, pechinhas serão difíceis de serem encontradas. Ainda nas proximidades da Potsdamer Platz, poderá ter um toque daquilo que atribui a Alemanha como tradicional, a cultura bavariana, suas cervejas e salsichas. No Pallaner Wischhaus, um lugar que recomendo a visita. O vídeo já deve estar bem longo, mas Berlim está longe de acabar. Mas para não fazer um vídeo infinito, vou deixar logo aqui uma dica bem importante. Você pode entrar no hashtag, o parlamento alemão. Mas para isso você tem, obrigatoriamente, que reservar antecipadamente. É de graça, com a maior parte das atrações históricas de Berlim, mas você precisa reservar. Já que seu nome irá para uma lista impressa na área de cheque de segurança e só com seu nome lá você vai poder entrar. Eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e lá no meu blog, cafécombigode.com. Mas diz aí se Berlim já não merece um like. Merece, né? Se está gostando do vídeo, deixa o like aí para ele ser oferecido pelo YouTube a outras pessoas que querem saber mais sobre essa cidade incrível. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não hesite em se inscrever no canal, porque há muitos e virão muitos outros vídeos como esse para o canal. Mas voltando ao Bundestag, lá em cima, na cúpula do seu belo prédio, terá uma das vistas mais bonitas de Berlim. E melhor do que isso, é disponibilizado também gratuitamente um audio guide, inclusive em português, que funciona automaticamente. Ou seja, enquanto você percorre o caminho da cúpula da construção, a narração se inicia automaticamente em cada trecho, contando a história de tudo aquilo que você está a ver de lá de cima, naquele exato momento, naquele exato lugar. É um passeio extremamente interessante, que eu realmente recomendo. Tem guia em português, audio guide, né? Então, vale a pena vocês virem aqui. Principalmente quem gosta de história, que quer entender um pouco mais sobre o funcionamento do governo. E na saída, você ainda conseguirá ver a parte interna do parlamento, e com os parlamentares lá a trabalhar. Eu vi, mas não filmei, porque como a segurança é bem restrita, não quis chamar a atenção fazendo filmagens naquele local. Apesar de que acredito que eles já estão acostumados com isso. Saindo do Reichstag, terá bem pertinho o famosíssimo Portão de Bradenburg, que é uma antiga porta da cidade, reconstruída no final do século XVIII, como um arco do triunfo neoclássico. E hoje, é um dos marcos mais conhecidos da Alemanha e de Berlim. Eu digo reconstruído, porque foi assim que ele ficou ao final da Segunda Guerra Mundial. Comentem aí, o que vocês estão achando de Berlim? E se já visitaram, tem vontade de visitar essa cidade. E o que mais gostaram, ou tem curiosidade, de conhecer. Até para ajudar outras pessoas que querem ir para lá, e estão a ver esse vídeo por isso. Além disso, alguns dos ótimos restaurantes e bares que eu visitei em Berlim, caso queiram a indicação, estarão disponíveis em breve lá no blog. E foi possível encontrar muito restaurante interessante nessa incrível cidade, que também é imensa. E mesmo tendo passado diversos dias lá, ainda há muito a conhecer. Em especial para os amantes de história, como eu sou. Ou seja, voltarei. Mas com certeza a Alemanha não se resume a Berlim, muito pelo contrário. E por isso eu convido vocês a clicar nesse vídeo aqui, em que viajo para Hamburgo e Dresden, outras duas interessantíssimas cidades alemães, no Trimbala Alemão. Quanto tudo sobre o tempo, inclusive com dicas bem interessantes, para economizar bastante dinheiro na compra das passagens. E mostro também um pouco das cidades. E se esse não te interessa, você pode clicar nesse outro vídeo aqui, que o YouTube entende que tem tudo a ver com você. Um abraço meus bigodudos e bigoduras queridas, e até a próxima viagem.